Fala aí, eu sou os seus, seus, seus lindos, calma aí, tá abaixando aqui o blá blá, bá tshhhh, bora lá. Hoje o Homem está 300 é um jogo de freefare, galerinha. Freefare, com lata! Tô bichinho, né? Acho que eu tô com a espina agora. E bota na minha boca Eu acho que eu tenho uma espinha Oh meu Deus Eu vou te apagar 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 Galerinha, se você é da minha guilda aqui, olha os 7 pecadores, só vai deixar no seu like e se inscrever no meu canal, vai ver os galerinha, e eu não espero que eu tenha gostado aqui né, deixa eu ver aqui no relógio, porque eu tenho um negócio muito interessante, eu ainda não peguei um negócio, eu vou tirar, eu vou vir a minha guilda, vou vir a minha guilda, O que é isso? Obrigado por assistir. O que é isso aqui, velho? Nossa, cara. Olha aqui, eu vou para o Blackboard de Blast. Beleza. Blackboard! Ai, mas é assim, olha aí. Olha, olha, o que aconteceu? Sai do jogo, não sei porquê. Eu não sei, galerinha. Eu não sei, galerinha. Eu não sei. 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 É o parceiro que vindo aqui, velho. Eu não sei. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?